Eu conheci Alvin Pinkles, que trabalhou com o Playboy Floyd. Ele sempre dizia que os bancos eram os melhores. É, mas veja onde ele está agora. Se saiu bem por uns tempos. Tirar dinheiro de um lugar que está todo trancado tem que ser estúpido. É, mas... Fique no carro, Lulu. O que me diz desta garota? O nome dela é Drew Preston. O que ela está fazendo aqui? Temos um julgamento pela frente. É a governanta do garoto. As boas maneiras estão sendo observadas. Boas o quê? Boas maneiras. Espera. Pronto. Está bonito. Isso é um elogio. Por favor, entre. Obrigado. É um grande prazer conhecê-lo. Eu quero lhe apresentar o meu gerente dos negócios, Sr. Berman. Muito prazer. E a Sra. Preston, que é a governanta do meu prodígio. É um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de abrir uma conta de 10 mil dólares. E o resto numa poupança. Pois não. Com licença, um instante. Vou pedir ao meu contador para cuidar dos papéis. Querida, você está diante do santo protetor do fim do mundo. Arthur, se eu fizer uma pequena crítica, você promete não ficar muito irritado? O que é? É protegido. O que foi que eu disse? Prodígio. Significa uma criança gênio. Obrigado pela confiança, Sr. Nem sempre temos pessoas famosas em nossa cidade. Eu entendo. Se não tiver problemas, o Sr. Berman ficará aqui para cuidar dos detalhes. Sei que não haverá problemas. Diga, meu rapaz, o que a juventude anda lendo hoje em dia? Bíblia sagrada. Qual era o seu nome? Billy. Batgate. Com jovens como este, não temos que nos preocupar com o futuro deste país, não é, senhora? Não, não temos. Espero vê-los em breve. Ah, está certo. Vem cá, vem cá, deixa eu ver isso aqui. O que é isso, hein? O que é isso? Foi ideia sua? Não, olhe para mim, chefe. Você? Foi inspiração sua? Foi. Gostei muito. Ah, o que foi que eu disse? O garoto é bom. Ele é meu prodígio. Eu sei como escolher as minhas palavras. Você é meu prodígio. Entre no carro, não temos o dia todo. Vamos, Mickey. Eu tive uma inspiração. Sim, senhor. Inspiração, está certo.